Hoje em dia começa com o combate sem tréguas ao tráfico internacional de drogas, um trabalho muito importante. Um levantamento mostrou que as apreensões de cocaína em São Paulo aumentaram 17% no ano passado na comparação com 2021. O Estado é rota fundamental para o envio de drogas para várias partes do mundo. Foi preciso acionar mergulhadores da Marinha para localizar o esconderijo da droga. O carregamento de 117 quilos de cocaína estava no casco do navio, atrás dessas grades, protegido até mesmo da mais rigorosa fiscalização. Esse espaço é chamado caixa de mar, onde a água externa é sugada para resfriar motores e máquinas. O espaço é protegido por grades e fica abaixo da linha de flutuação, podendo chegar a 18 metros de profundidade. Os fardos com a droga são amarrados às grades para não serem tragados durante o trajeto. Essa modalidade de colocar a droga no casco do navio é o método mais utilizado no Porto de Santos e em alguns portos do Brasil para o esforamento da droga. O Porto de Santos é a principal saída de drogas do país. Segundo a Receita Federal, entre 2021 e 2022, ele foi o único que teve apreensões em todos os meses. Foram mais de 16 toneladas de cocaína. Neste ano, já são quase 3 toneladas. Tem um número muito grande de gente que trabalha no porto e que pode enfiar essa carga lá para você. Os criminosos, eles sempre estão inovando, porque quem corre atrás do prejuízo é a polícia. Para chegar até o Porto de Santos, as estradas, desde a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, são fundamentais para o escoamento da droga, que em São Paulo tem o destino decidido pelos traficantes. Parte fica aqui, a outra vai para o exterior. Mas uma grande quantidade cai nas operações da polícia. Nesse caminhão de óleo vegetal parado na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo, a polícia encontrou 458 quilos de cocaína, escondidos no tanque. O motorista era monitorado desde Dourados, em Mato Grosso do Sul, de onde saiu com destino ao Porto de Santos. Ele foi preso em flagrante. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, conseguidos pela Lei de Acesso à Informação, mostram que, em 2022, a apreensão de maconha no Estado diminuiu 19% na comparação com 2021. Já a de cocaína aumentou 17% de um ano para o outro. A gente vem utilizando cada vez mais de ferramentas tecnológicas. A gente obtém resultados mais concretos e com maiores apreensões, maiores prisões daqueles que estão envolvidos. Por isso que é importante a gente investir na polícia, acreditar na polícia, treinar a polícia, porque aí o resultado é esse. Eles podem inventar o que eles quiserem, os criminosos, e a polícia consegue descobrir. Isso é muito bom. Parabéns. Então, vamos lá.